Bom dia a todos. Olha, eu quero primeiro representar o meu grupo que vinha de trombas. Nós é mais ou menos umas 30 pessoas. Em Cruzino tem dois companheiros desses que tem aqui, que foram daquela época, que foram presos e torturados. Aqueles dois estão lá de camisa amarela e aquele outro de boné. Agora as outras tem aí... Tem as I.U., que eram dos companheiros nossos também de luta, que morreram na luta. E o resto é só filho de parceiro, que era daquele tempo, que lutou junto com nós e não conseguiram os pais, simplesmente morreram e não deixaram nada para eles. Agora quero continuar a história e pedir desculpa a vocês, porque é meia longa e outra coisa. Eu sou analfabeto. Se eu falar alguma coisa errada, você me desculpa. Aí eu chegando em tromba, em 1957, quando eu cheguei a ontar o Zé Porfiro, já tinha as associações, já tinha os... como chama de corvo, o conselho de corvo. Aí eu chegando junto, para chegar para o Zé Porfiro, eu era solteiro. Eu queria também ser dono de um pedaço de terra, porque eu não tinha para trabalhar. Eu era como esses outros também, que morava aí. Só não morava debaixo de ponte, mas morava em outro lugar qualquer. Aí chegando lá, imediato, foi quando o capitão Agrippino tomou a região lá, para invadir Formoso e Tromba, prender ou matar os que resistissem. E aí nós passamos seis meses na trincheira. Os companheiros ficavam 15 dias. Aqueles 15 dias, os outros iam descansar, iam trabalhar para poder sustentar os outros que estavam no serviço. E todo mundo trabalhando. Aí, com esse tempo, foi um tempo muito bom, foi muito próspero, tinha muita fartura. Aí logo veio a eleição do Porfiro. Foi o... como vocês sabem, foi o único camponês que saiu do cabo da Enxada, para ser candidato a deputado, sem nunca ter sido nenhum cabo eleitoral na vida dele. E aí pegamos, quando ele ficou só dois meses, dois anos, sendo deputado, quando houve o golpe de 64, que todo mundo estava, acabou com a vida de todo mundo. Aí o Porfiro correu para a região. Chegando em Trombas, ele não achou mais ninguém. Os companheiros que tinha, tinha corrido todo mundo. Só existia eu e o Manel, meu irmão. Nós dois ainda estávamos em casa. Aí ele levou o Geraldo Tiburço, o Manel Preto Fidele e o Durnalino, um jovem de 17 anos. Aí chegando lá em Trombas, ele disse assim, compadre, vamos para dentro da serra, vamos caçar as armas que estão enterradas. Porque a atenção dele era resistida. Nós não sabíamos a condição que ia ser essa revolução, o que era, o que que era. Passamos três vezes dentro da serra, caçando essas armas, não conseguimos encontrar. Aí eu convidei ele, falei, Porfiro, vamos embora para o Maranhão. Nós vamos para uma região onde morava minha mãe. É um lugar muito atrasado, que até hoje, para falar a verdade para vocês, o pessoal do Maranhão ainda vive na metade do povo, na base da Lamparina, com o óleo diesel. Não tem banheiro, toma banho no Corgo. Então, você vê o que que era a região que nós foi-se esconder. Aí passamos, descemos para a beira do Rio Maranhão, arrumamos uma canoa e descemos de ir abaixo. Quando chegando em Carolina, o Porfiro, o Geraldo Tiburço e o Manel Branco, que era o meu irmão, e o Durvalino, seguiram por terra para o interior de Balsa. E eu, mas o Mané Preto, descemos para Carolina. Chegando em Carolina, nós vendeu a canoa e pegou um ônibus, velho, que fazia a linha. Era quase o tipo de um pau de arara. Passamos três dias atolados no tombador do Ronto, porque não tinha asfalto naquele tempo. Aí chegando no interior, onde o Porfírio estava, Santo Antônio de Balsa, lá eram 180 léguas. Também não tinha estrada, você ia com saco às costas. Aí chegamos lá e ficamos. Com seis meses que nós estávamos lá, o Porfírio disse, Arão, você vai voltar em tromba para ver como é que está a região lá. Aí eu peguei, vou descer para a Balsa novamente, peguei um avião em Santo Antônio de Balsa, baixei em Miracema, em Miracema eu peguei um ônibus e fui até Alvorada. Chegando em Alvorada, eu encontrei pessoas de lá que estavam escondidas. Aí disseram, se você entrar lá, eles lhe pegam, porque estão lá prontos para ir, esperando qualquer um que apareça da família. E você estava com eles, você vai pegar. eu voltei, eu voltei para Gurupi, fui trabalhar em uma cerâmica, eu trabalhei um mês em uma cerâmica, fazia até cerâmica, uma noite, carregando caminhão com teia quente. Mas aí tornei, pegar o avião de volta em Miracema, fui para Santo Antônio de Balsa e fui para o interior, onde o Porfírio estava. Cheguei lá, falei, Porfírio, não tem outra saída, nós temos que ficar aqui e a única coisa que nós estávamos fazer é tocar roça, vamos trabalhar. E aí fomos rocemos a roça, plantamos. Quando o mantimento do arroz estava maduro, voltando atrás, o Geraldo Tiburos não aguentou a vida do interior, desceu para a Balsa, foi trabalhar com os padres, trabalhar de pedreiro. E aí, quando o arroz estava maduro, o Duro Valinho pede o Porfírio para ir em Balsa. E o Porfírio aceitou ele ir. Quando chegou lá em Balsa, ele fugiu para a tromba. Foi chegando em tromba, a polícia pegou ele. E aí, judiou até o tanto que foi, até quando ele resolveu se contar onde nós estávamos. Aí levaram ele até Balsa e chegando em Balsa, eles prenderam o Geraldo Tiburos e deixaram ele preso junto com o Duro Valinho e apanharam um policial que conhecia nós lá no interior. Não sabiam quem era. E aí foram para um posto da Petrobras que tinha a forstada de nós, foram num jipe. Até lá, de lá para frente, eram oito legos, só podia ir ou até ou a cavalo. Eles arranjaram os cavalos e foram. E aí eu tinha descido, mas o Manoel e o meu irmão para ir para uma festa, porque era a única diversão que nós tínhamos, era solteiro. E aí chegamos lá no engenho do meu tio, nós estávamos lá para ir para a festa, quando eles chegaram a cavalo. Mas eles chegaram, tinha uma ponta de serra, que nós chamámos partido, tinha a volta por fora da serra. Para eles voltarem com o cavalo por fora, eles tinham que rodar três quilômetros e por dentro da serra para a partida era uns 500 metros. Aí chegou uma prima minha correndo, falou, vocês podem correr que a polícia vem para prender vocês. Aí nós correu 18 quilômetros de um fogo, de uma anel. E a polícia atrás. Chegou no engenho, não achou nós, como sabendo, nós tínhamos corrido, pegou meu tio, pôs na garupa do cavalo e levou até lá. Quando chegando perto, já o meu irmão não aguentou a carreira, eu falei, espera nós na estrada. Aí ele ficou esperando lá na beira do corvo e eu corri. Cheguei no rancho, eu falei para o porfírio, põe o que puder e vamos fazer que a cana vem bem aí. Aí nós só põe o que pode e corremos, descemos para a beira do corvo. Quando chegamos lá, rimos para a beira da estrada. Poucos minutos eles passaram. Chegando no nosso barraco, eles deram um tiro e eles estavam fazendo uma guerra quando não achou ninguém. Foram para a casa do meu tio e torturá-lo, judiar, procurá-lo. Aí que apoiavam um pouco o Nenói, que era comunista. Aí meu tio disse, eu não conhecia eles, mas conhecia, mas não podia falar, ele judiando. E nós na beira da estrada. Eles voltaram novamente, isso era de tardezinha. Chegando numa vereda grande que tinha, quando eles iam passando, nós estávamos em Trinxerado debaixo de umas noites, olhando, debaixo do pé de Canjarana. Aí, quando eles iam passando, o Manoel Preto, meu sobrinho, disse assim, caramba, vamos derrubar um? Por filho de São, não atira não. Aí fiquei mohando. Aí poucos minutos, rodou o aviãozinho militar, rodou por cima, onde nós estávamos. Eles deram o sinal que não tinham nos pego. Aí desceram para a casa do meu tio Bernardino para ir posar. E nós desceu atrás, ficamos no pé de uma serra, moitada, moitada, a noite toda. No outro dia cedo, eles desceram, pegaram os animais, deram um bocado de tiro para cima e saíram. Aí o por filho disse assim, nós agora podemos arrumar para ir embora porque eles vão voltar, mas isso demora um pouco. E aí, só que nós não achávamos ninguém nas casas, com os tiros que eles tinham dado, os poceiros que tinham por perto, correu tudo. Aí assim mesmo, nós fizemos uma farofa e pegamos a estrada, sem procurar a estrada, só cortando rumo. Viajamos, nós gastamos quase 30 dias do estado do Maranhão para chegar através na região de a pé, sem encostar em uma cidade. A única cidade que nós quisemos encostar foi na atividade. Quando nós fomos entrando na ponte de na atividade, nós passamos lá da ponte para entrar na cidade, rodou um avião militar por cima. Aí eu tinha um rapaz que estava fazendo uns adobos, eu procurei ele. Baixa muito avião aqui nessa cidade, ele disse, moço, isso aqui está um policiamento que só vemos tanto. Falei, e o que que é assim? Ele caçou no deputado, Zé Porfiro. Vocês ainda não prenderam esse homem não? Ele disse não. E como é que nós fazemos? Porque se nós passarmos por dentro da rua, nós levamos umas pingardinhas de matar passarinho, nós vamos para aqui para gastar lugar para morar. Mas se nós passarmos, eles tomam, eles dizem, toma. Aí como é que nós fazemos? Vocês voltam, aí atravessam o corvo de volta, descem, tem um veredão embaixo que é uma lava de garimpo, aí vocês atravessam o corvo e pegam a estrada de natividade, de Pandorama, que era um padrãozinho. É assim nós fez. Aí chegamos na região outra vez de Trombas, ficamos escondidos dentro da serra. Aí juntou mais alguns companheiros junto com nós, ficando com nós, ainda era vivo. João Porfiro, Vicente Gato, que é o pai do mundo do Cabelos que tem aqui, estavam com nós dentro da serra. Aí ficamos muito o dia. Quando ficamos lá, nós descemos a serra para baixo e eu fui descer para ver como é que estava a situação da minha família, de minha mãe, minha irmã e o sobrinho. E já estavam passando necessidade. Aí eu induzi, falei para o Porfiro, Porfiro, eu sou obrigado a ir para casa. Ele diz, vamos descer lá mais para perto. Nós descemos. Quando nós estamos lá, que a notícia correu, o Filipão era prefeito naquela época, lá em Formoso. Aí ele chegou, um homem daqui de Goiânia, e diz ele que era o chefe da Segurança Pública do Estado de Goiânia, o doutor Zacarias, eu ainda lembro, ele era um homem mágo. Aí eles chegando lá, eles foram lá em casa, na chapa. Nós estávamos lá. Ele disse, ah, eu queria falar com o Porfiro. E eu falei, ele não vai querer falar com vocês. Ele disse, não, faz-se uma força, peleja, nós queríamos falar com ele. Falei, então amanhã cedo, vocês esperam, nós chegamos ali, atravessa o corpo para a banda de cá e nós esperamos que nós vamos lá. Às oito horas, nós estamos lá. Quando deu seis horas, nós já tínhamos passado do ponto onde ele nos esperava e ficamos um oitado. Olha, eles passaram só o doido de a pé. Quando demorou quase nove horas, eles iam voltando, já através, já desanimados, que não tinham contrato. Aí nós saímos para a estrada para encontrar com eles. Aí, conversemos muito, o doutor Zacarias falou, Porfiro, eu queria que você se entregasse. Ele disse, olha, doutor Zacarias, você não tem garantia nem para si próprio, que dirá para você me garantir. Eu posso morrer mordido de cobra, morrer de malar, de qualquer outra coisa, mas eu não vou me entregar. Eu vou embora. Aí, eu fiquei na região e ele tornou embora, embarcou no Rio Maranhão novamente, mas o Manel, meu irmão, até Tocantinópolis. Aí saíram, foram para um lugar por não parar isso, no Maranhão. Lá, eles adquiriram um pedacinho de terra e começaram a trabalhar. Porque quando eles estão lá, o Durvalino apareceu, mas já estava louco. Aí, o Manel, meu irmão, pegou o Durvalino, amarrado numa corrente e trouxe até Tromba, pedindo ajuda nos postos policiales, inclusive em Araguaína. Eles não sabiam que o Manel era irmão do Porfiro e nem que o Durvalino não era filho. E o que eu mandasse para ele, dinheiro, caderno, para ele comprar caderno e foto dos filhos dele. Eu arrumei um dinheiro, mandei, vinha informoso. Naquele tempo, tinha a doutora Lourdes, que era uma advogada. Ela hoje mora em Palma. Para as pessoas que quiser saber da certeza com ela, é só ir lá e procurar ela, porque ela foi que escreveu a carta para mim. Aí, nós mandamos a carta, ela estava presa na X1. Ele demorou um dia, o envelope com dinheiro. Disseram que o endereço estava errado. Que aí, eles não devolveram a carta. Nós tornamos, mandaram de novo. Tornou devolver. Nós pedimos que devolvesse o envelope especial que tinha com dinheiro. Aí, eles devolveram. Depois, seis meses que eles devolveram. Aí, depois, quando surgiu a história que ele tinha sido solto, aí, passados uns dias, eu vim aqui mesmo em Goiânia. Encontrei com o Sebastião Barlão que tinha sido solto junto com eles. Sebastião falou, Arão, e a hora em que nós fomos soltos, os dois, numa hora só, puseram nós no ônibus. Quando o ônibus viajou um pouco, eu pulei do ônibus e corri. Peguei o outro ônibus. O Porfírio seguiu no ônibus direto para a rodoviária. Aí, ele pegou, na frente, eu peguei o outro ônibus. Na segunda visita, o ônibus que eu peguei, ele pegou, chegou na rodoviária no terceiro ônibus. E o Porfírio não se encontrava na rodoviária. Aí, foi a última notícia que eu tive dele. E garanto para vocês que ele não existe, viu? E ele pegou ele dentro de Brasília. Agora, para onde levou, que eu não sei. Olha, eu queria fazer uma pequena, falar uma pequena coisa, que, às vezes, não é nem como diz o mundo da história. É porque, depois, quando foi, mais ou menos, está com 12 anos, nós entramos na justiça para pedir indenização em Goiás. Então, a comissão aprovou 31 mil real. Quando aprovou, o nosso ilustre governador, aí, que tem hoje aí no poder, falou que não podia pagar os 31 mil, só podia pagar 70%. Aí, ficou 10 mil para trás. Eu queria saber da comissão, hoje, aqui, se eu tenho o direito de entrar na justiça e pediu os 10 mil, ficou de volta, corrigido. Porque, agora, eu estou precisando mais do que nunca. Porque, hoje, eu estou velho, cansado, e o serviço que eu tenho é trabalhar nos braços para sobreviver e criar nas netas. Então, era só isso e peço desculpa a todos. Obrigado. Obrigado.